Em comemoração ao dia do servidor público, ele, o prefeito Cristófio Divino, convidou todos os funcionários para tomar aquele café da manhã na praça de eventos. Que nada disso seria possível se não fosse por cada um de vocês que colaboram, que dão sangue, que fazem seu papel da forma que ele tem que ser feito. Então, eu jamais poderia deixar passar esse dia em branco, em sinal da minha gratidão por todo o trabalho, todo o desempenho que vocês estão tendo na nossa gestão. Muito obrigado. Além de discurso com o prefeito, ele com muita humildade, carinho e um belo sorriso no rosto, fez as entregas das lembrancinhas para todos os funcionários. E para finalizar, foram várias fotos registradas. E todos ficaram felizes com esse momento especial. Governo Municipal de Canhoba, nossa maior riqueza é nossa gente.